Salve turma do Race 7, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado a vocês que assistem a gente Lembrando que a gente tem vídeo todo dia no canal, segue a gente nas nossas redes sociais TikTok, Instagram, Youtube, que a gente tá aí, o Youtube que a gente tá batendo 100 mil inscritos, graças a Deus Turma, hoje a gente tá com uma F-150 Lite, hoje eu já filmei duas pra vocês Eu tô filmando a primeira, o primeiro modelo e a evolução dela que foi ser lançado lá em 98 Essa aqui saiu em 1990, que foi a primeira, né, esse modelo na verdade, foi o primeiro em 1990 Foi até 97, depois teve um facelift, e esse facelift é aquela grande, aquela F-150 SRT, se não tem nada, SVT Eu não lembro que é aquela do Brian, eu acabei de filmar ela Bom, essa aqui tem motor Maxim, ela tá com motor a diesel, os originais ela tem motor V8 e tal, etc Tá? E aí eu vou deixar um adendo pra vocês, vocês votam aí Coloca nos comentários, será que ela merece um motor, um Sprint 6 cilindros? Fala pra mim, coloca aí nos comentários Pô, Rafa, ela com Sprint 6 cilindros ia ficar sinistra Vou mostrar ela pra vocês agora Então ela, a F-150 nada mais é que é a carcaça da F-1000, da nossa conhecida F-1000, da F-Series, né E cara, ela vem com o ar mais apimentado, né Ela vem aí mais baixa, ela vem com o body kit mais agressivo Um capu mais agressivo, né Ela tem alguns detalhes diferentes Ela, né, na gringa, ela vem com o motor aí mais apimentado, etc Essa aqui da F-8 veículos foi toda pintada, olha só Alisado, olha esse preto, véi Ó, será que nós estamos no... Ó, você é louco, véi Então, parece um preto Cadillac, tá? Roda 020, vamos ver a opinião usada dela Calçada Deixa eu ver aqui, ó 275 40, aro 20 Bonita essa roda pra caramba Ó, as pinças pintadas de um azul Meio Monster Freios a disco, né, rebaixadinha F-150 XLT, que ela é uma completinha Gostei desse... Gostei desse retrovisor Geralmente eu não gosto dos retrovisores das F-1000 Esse aqui é bonito Isso aqui numa silveirada, ficava lindo, hein Diferente Já vou mostrar ela a parte de dentro Ela tá... Tá com escape duplo, ó Escapezão duplo direto, chanfradão aqui Tá bem massa Bem bonito o barulho Lighting, né, lighting Pra quem não sabe, eu dou aula de inglês pra vocês agora O pai vai dar aula de inglês Lighting Né, em português A tradução é relâmpago Então, todo jogo de farol dela aí da americana Essa saia frontal aqui, né Ela fica mais baixa Dá um ar de mais baixa nela Olha lá Cara, ela ficou muito agressiva Aí ela tem essa faixa em preto fosco aqui Em toda a caminhonete com massa Toda a frente dela, né Massa pra caramba Ela tem tipo um scoop Não é um scoop, é imitação, né É onde é elevado aqui Que eles fizeram Também isso tudo é feito, tá turma Massa pra caramba Aí tem o aerofólio Ó Que vem na lighting também Olha lá Com as faixas aqui Eu acho que poderia ter terminado a faixa Eu acho, tá Ó, ela Você vê que ela não tem para-choque Quase Tipo Ela é retona Aí Colocaram também Lanternas americanas Ficou um espetáculo essa lanterna americana Aqui ficou um Tipo um Né Isso aqui Um borrachão Pra você Colocar qualquer coisa Não vai machucar a pintura Pintura zera Vou mostrar o barulho dela Pra vocês Ela tá picumã, hein, guri Lembrando, ela tá com o motor maximum Botem aí Vocês querem Será que um seis cilindros nela Ficava mais massa Lembrando que originalmente Ela vem com um V8, né Posteriormente Vem um V8 Super Charge Com tudo que dava e tal E 280 cavalos Era massa pra caramba Lá na gringa, né Bom Aí a interna dela A interna dela Foi toda pintada de preto, né Tanto painel Quanto forro de porta e tal Com as costuras Com os detalhes em azul Ar vidro Direção Volantilotes Volantilotes Manopla de câmbio É gringa também Bancos concha, cara Olha esse banco Que legal Você é louco Fumaça pra caramba Sabe, olha Uma coisa que é legal Ó, esse banco Ele deita Ó Ele deita e vira um console Um porta-objeto Né Um porta-copa Olha que massa E aí, olha A parte de cima dela Olha o detalhe Será que os caras São caprichosos? Ó A parte A parte do cockpit dela Foi pintado também E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo Diferente pra vocês Esse vídeo aqui Eu já vou mandar nela também Sabe o que que eu faria? Eu, tá? Eu colocaria Só pra quebrar esse preto Colocaria aqui Nas caixas de roda Colocaria Aquela fitinha cromada Só pra dar aquela quebradinha Não sei É gosto É meu gosto, tá? Aí É com vocês Mas a caminhonete Tá impecável Essa caminhonete Tá à venda Na V8 veículos Então V8 veículos Em Campo Grande Mato Grosso do Sul Bora dar um rolê nela? Vamos dar um rolezinho nela já Pra gente entregar Que eu tenho que pegar Meu devintão ainda hoje Vamos lá Bora Bora tocar E ela é bem gostosa De dirigir, mano Bem Pode ir Ela ficou bem esperta Bem esperta mesmo Ela é bem firme Bem na mão Rapaz do céu Tanta pneu mesmo Se deixar, moço Gostei Gostei mesmo Ela é bem Bem massa de dirigir Porque ela é bem no chão Bem no chão mesmo Então ela ficou bem Cartizinho Pra dirigir Cara Ficou muito chico Esse banco É muito capricho Ficou muito massa Essa caminhonete aqui Com seis cilindros Com quatro Ela já está esperta Desse jeito Com seis Tá lô E aí Continua Seja Agora que eu vi Quanto que ela tá vindo de pressão Olha como que ela vem rápido Tá vindo 1,2 de pressão E ela ficou muito massa Ela ficou muito do chão Reduzidinha de boa 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 Bora encerrar esse vídeo então, turma Espero que vocês tenham curtido o rolezinho Race67, aquele abraço